J.M. Design Gráfico. Experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Muito bem pessoal, estamos de volta e vamos salvar aqui o cartaz que nós fizemos na aula passada. Então eu vou apagar todas essas linhas aqui, vou deixar só as linhas de margem, de segurança. Pronto, a primeira coisa que você faz é salvar as alterações aqui. Pronto, então o cartaz editável é esse que nós acabamos de salvar as alterações. Agora vamos converter todo o texto em curva, para poder salvar ele para impressão. As imagens, nós teríamos que mudá-las para o modo de cor CMYK, mas nós editamos ela no Photoshop e já salvamos com perfil de cor de CMYK. Então não precisa mexer com as imagens, é somente o texto mesmo, tá? A sangria, nós já criamos com sangria. Então agora é só você pegar aqui e vamos selecionar todo o texto, tá? Então está aqui o texto. Você vem aqui, ó, editar, selecionar texto, tá? Selecionar tudo, vai na opção texto. Desta forma todo o texto da sua arte será selecionado. Você vai organizar, vai converter em curva. Pronto, esse é o primeiro passo, converter todo o seu texto em curva. Pronto, uma vez que você fez isso, você vai aqui agora em arquivo, salvar como. Agora você vai salvar uma cópia em curva, que não será editável, tá? Aquilo que está lá é editável. Agora você vai colocar aqui, tracinho aqui, escreve curvas, tá? Lembrando que o cartaz que está escrito curva, ele será mandado para impressão, enviado para gráfica. Então você vai entrar em contato com a gráfica que vai fazer impressão para você e vai perguntar se eles usam o CorelDRAW e qual que é a versão do Corel que eles querem. Se ele usar o CorelDRAW, você vai colocar aqui tipo, tá? CDR. E a versão? Você pergunta a versão, aí ele vai falar a versão que ele tem. Fala, ah, eu tenho o CorelDRAW, é na versão 17, que é o X7. Você vai colocar aqui, ó, o CorelDRAW 17, que é o X7. Pronto. Você não precisa fazer mais nada aqui, pessoal. É só clicar em salvar. É simples assim, tá? Não complica as coisas não, pelo amor de Deus. O povo fica complicando o que é simples, tá? É só isso, tá? O seu cartaz já foi criado nos padrões CMYK. Foi criado tudo certinho para impressão. Só salvar, acabou. Tá? Não tem dificuldade, não. Agora pronto. Agora, se a gráfica falar, ó, eu quero um cartaz em PDF, tá? PDF. Você vai vir aqui, ó. Nesse onde está escrito PDF. Vem cá, tá? Vai em tipo. Aqui já vai vir para PDF, você não precisa nem mexer. Pode deixar ali curvas mesmo, não mexe em nada, tá? Então, vem aqui em configurações. Aqui, ó, está tudo padrãozinho, bonitinho. Está aqui nenhuma questão, tá? Vem aqui em pré-impressão. Limite de sangramento 4 milímetros, que é o padrão que nós criamos. Se não tiver 4 milímetros, você arredonda isso aqui para 4 milímetros e pronto. Deixa 4 milímetros, tá? Geral, compatibilidade PDF-X1A. Você vai colocar aqui o PDF-X1A, você clica aqui. Ok? Pronto. Esse cartaz aqui, pessoal, é para impressão. Já está feito, você não precisa mexer em mais nada aqui. Tá ok? Só agora clicar aqui em OK. Escolher a pasta onde você vai salvar o seu cartaz para impressão. Tá? Clica aqui em salvar. Pronto. Ó, enquanto essa setinha aqui estiver apontando para cima, ele está sendo salvo. Vou abrir a setinha, tá vendo? Exportando o documento. Ele está exportando. Quando a setinha apagar, terminou. Terminou? Então, agora nós vamos exportar esses cartaz para Facebook. Agora, para Facebook, para que os nomes não sejam cortados aqui, ó, é necessário você observar algumas proporções. Eu já tenho uma proporção aqui salva, que eu já testei. Então, vou utilizar essa proporção. Então, vou pegar aqui primeiramente, vamos criar um novo arquivo. E eu vou criar aqui uma proporção que eu já fiz vários testes aqui, para ver uma proporção que seja compatível com o cartaz A3, né? E que não seja cortada lá no Facebook. Então, já criei essa pré-definição. Então, está aqui, ó, Facebook. A largura, anota aí. 1.280 na largura. E a altura, você vai colocar 1.752, tá? Resolução. Pode colocar 96 ou 72 dpi, tanto faz, tá? E modo de cor RGB. Por padrão, o pessoal usa 72, né? É o internacional, tá? Mas tanto faz, isso aqui não vai fazer diferença, não. Tá bom? 1.280 por 1.752 é o que é importante. Isso aqui, tá? Que é a proporção. Que é possível na hora que você postar o cartaz lá, ele não cortar a parte de baixo, nem nas laterais, tá bom? Feito isso, é só você clicar aqui. Está RGB já, ó. Colocou RGB. Clica aqui em OK. Pronto, você criou o documento. Volta no cartaz original. Seleciona tudo. Botão direito, agrupar. Agrupa. Botão direito, copiar. Voltou aqui. Botão direito, colar. Ó, veja que ele é diferente de tamanho. Então, vamos ajustar ele para caber aqui dentro. Vou ajustar, ó. Aqui. Direitinho, bonitinho. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer. Desagrupar o nosso cartaz. Eu vou pegar ele aqui, ó. Vou desagrupar ele, tá? O fundo preto dele é original. Vou deletar e jogar fora, porque ele tem outra medida. E aí, assim, não dá erro. Seleciona isso aqui. Dou CTRL G para agrupar. Ok? Aqui eu vou dar dois cliques aqui no ferramenta retângulo. Ele vai adicionar um novo retângulo. Assim, eu não corro o risco de errar o tamanho. Pronto. Como isso aqui já está agrupado, Basta eu pressionar a letra P de pato. Ele vai ficar no centro. Certinho, tá? Então, esse aqui é o novo cartaz. Esse cartaz aqui, nós vamos, então, mandar lá para o Facebook. Ok? Então, pronto. Vamos, então, salvar esse cartaz. Vamos, agora, exportar. Aqui eu vou colocar PNG. Você pode colocar JPEG. Não vai fazer diferença nenhuma. Eu vou colocar PNG. Eu vou escrever Facebook. PNG. Ok? Escolheu a pasta. Clica em exportar. Pronto. Aqui já está tudo certinho. O tamanho, a altura, sem você mexer e nada. Só clicar aqui em salvar e pronto. 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 Sua arte já está salva. Vamos abrir ela para a gente conferir. Então, temos aqui. A pastinha lá. E está salva aqui, né? Então, temos aqui os nossos três arquivos aqui. O arquivo cartaz de departamentos PDF, que será para impressão. O cartaz curva será para impressão. São esses dois arquivos, tá? Vamos abrir o PDF. Vamos conferir e ver se está tudo certo. Se tiver alguma coisa errada, a gente tem que voltar no core e corrigir, tá? Deixa ele abrir. Ó, abriu aqui. Está bacana. O padrão de cor. Está tudo certinho, né? Ó. Está ali, ó. A marca de corte. Nós colocamos de 4 milímetros. Ele vai cortar em cima dessa parte preta. Está tudo bacana. Vou deslizar aqui para me observar aqui embaixo. Ó. Tudo certo. Ó. Alta definição. As cores estão perfeitas. Então, esse aqui é o cartaz que está dentro das especificações gráficas, que a gráfica recomenda que façamos, tá bom? Então, esse aqui você vai mandar para impressão em gráfica, tá? E também o outro que você pode mandar para impressão em gráfica é o coroadral. Um dos dois, né? Vai perguntar a gráfica e vai dizer qual que é. Você manda um dos dois. E para o nosso Facebook. Está aqui. Vou abrir o do Facebook. É esse aqui que é o cartaz do Facebook. Está em uma alta definição. Muito bom. Alta qualidade. Mas vamos no Facebook, vamos postar esse cartaz já para divulgar essa festa logo aqui. Eu vou começar a divulgar a nossa festa, tá? Vou abrir aqui o Face. Vou vir aqui, ó. Foto e vídeo. Foto, né? Vou até a pasta onde o cartaz está salvo. É esse aqui. Vou selecioná-lo e vamos abrir. Enquanto ele carrega, eu vou digitar o texto aqui, né? Enquanto ele carrega, eu vou digitar aqui. Ok. Vou colocar aqui. Vou clicar aqui nessa setinha aqui que está somente eu. Que eu estava fazendo alguns testes, né? Para saber o tamanho certo. E eu vou colocar aqui público. Ô, amigo, você escolhe aqui, né? Eu vou colocar aqui público. Qualquer pessoa no Facebook pode ver. Vou clicar aqui em publicar. Pronto. Aqui vai aparecer o cartaz. Vamos ver como ele está aqui. Se ele vai cortar alguma coisa, ó. Perfeito. Não cortou nada, ó. Não cortou em cima. Não cortou nas laterais. E não cortou embaixo. Seguindo essas especificações. Que nós utilizamos aqui. O cartaz apareceu perfeito lá no Facebook. Ok, pessoal? Então é isso aí. Muito bem. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tchau. E aí